Olá, sejam bem-vindos ao Fofoca na Web. Separado de Nicole Baus, desde o ano passado, Marcelo Bimbi abriu o jogo e contou que passou por dificuldades após o divórcio. Durante sua participação no programa Chupim, da rádio Metropolitana FM, o famoso contou que ficou sem ter o que comer. Acusado de traição, após o término com Nicole ser anunciado, o modelo disse, cheguei a passar fome, né? Porque perdi todos os contratos. Um ou dois amigos que me ajudaram, e eram esses os que eu menos dava valor, admitiu. Na hora lá do casamento com a Nicole, tivemos 34 padrinhos e foi na igreja da Candelária. Foi a coisa mais linda do mundo. O pessoal tomando bons vinhos na minha casa, bons uísques. A coisa ficou difícil, meu irmão, e eu não tive um para chamar de amigo. E finalizou, dizendo que a história que aconteceu de verdade, até hoje ninguém sabe. Somente ele e a Nicole, mas prefere ficar calado. E assim irá permanecer até o final. E você, o que achou dessa declaração do ex-marido da Nicole Bal? Deixe o seu comentário, se inscreva no nosso canal para continuar recebendo as notícias dos famosos. Até logo!